O povo desarmado merece o respeito das forças armadas. É este povo que deve inspirá-las nos momentos graves e decisivos. Naquela semana que antecedeu o golpe, havia uma agitação muito grande na cidade, principalmente no meio militar. E eu não desgrudava do rádio. E o repórter lá, o jornalista, em tom bombástico, dizia Vamos derrubar o presidente comunista. As tropas de Minas Gerais já estão a caminho do Rio de Janeiro. Isso será de madrugada, de 31 para o dia 1º. Na manhã do dia 1º, o coronel Raul Carnaúba sabia que eu estava contra o golpe e me pediu para ir ao Palácio Laranjeiras, entrar em contato com a presidência, com o presidente ou com quem estivesse na Casa Militar, para saber o que fazer, o que o regimento poderia fazer, porque o golpe estava em pleno andamento e foram 20 anos sofridos, muito sofridos. A minha mãe continuou na oposição, deputada estadual de oposição, da época PTB, depois da MDB. Toda vez que ela via algum de nós chorando, algum de nós em dificuldade, ela... Isso me emociona, porque a minha mãe sempre falava isso para mim. Era, como assim, era um lugar comum das conversas dela. Toda vez que ela via algum de nós chorando, algum de nós em dificuldade, ela... Não chora, meu filho, que vida combate a ida, viver a lutar. A profissão, o ofício de soldado, exige grande responsabilidade de quem tem a guarda e manuseio das armas. E eu acho que quem cumpriu esse ofício com retidão não é para ser chamado de herói. Eu fui um, digamos, um bom e simples soldado.